És a mais linda das mulheres Meu anjo lindo Meu anjo bom És a mais linda das mulheres Meu anjo lindo Meu anjo bom O nosso sentimento é de amor Você me conquistou Com muito amor Bastante amor Eu adorei conhecê-la Eu adorei conhecê-la Que cheiro, perfume, aroma, essência dos deuses Lavanda, jasmin, flor das flores Dama da noite Rosa, alfazema, violeta, cravo Que cheiro, perfume, aroma, essência dos deuses Lavanda, jasmin, flor das flores Dama da noite Rosa, alfazema, violeta, cravo És a mais linda das mulheres Meu anjo lindo Meu anjo bom És a mais linda das mulheres Meu anjo lindo Meu anjo bom O nosso ambiente é de amor Você me conquistou Com muito amor Eu adorei conhecê-la Eu adorei conhecê-la Que cheiro, perfume, aroma, essência dos deuses Lavanda, jasmin, flor das flores Dama da noite Rosa, alfazema, violeta, cravo Que cheiro, perfume, aroma, essência dos deuses Lavanda, jasmin, flor das flores Dama da noite Rosa, alfazema, violeta, cravo Eu adorei conhecê-la Eu adorei conhecê-la Que cheiro, perfume, aroma, essência dos deuses Lavanda, jasmin, flor das flores Dama da noite Rosa, alfazema, violeta, cravo Que cheiro, perfume, aroma, essência dos deuses Lavanda, jasmin, flor das flores Dama da noite Rosa, alfazema, violeta, cravo Eu adorei conhecê-la Ah, eu adorei conhecê-la Ah, eu adorei conhecê-la Eu adorei conhecê-la Ah, 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 eu adorei conhecê-la Obrigado.